Fala nação, gravando mais um vídeo aqui galera, um vídeo para o nosso canal, o canal Flaterê Notícias, saudações rubro-negros. Galera, antes de falar das notícias, das informações do Flamengo, eu queria pedir você que se inscrevesse no nosso canal, acionasse esse sininho aí embaixo, sininho das notificações, desse o seu like e compartilhasse o nosso canal com geral, porque isso aí galera ajuda muito, muito mesmo o crescimento do nosso canal. Vamos para as informações, e eu já quero começar falando da questão do Daniel Alves, Daniel Alves já tinha acabado essa novela aí, Daniel Alves tinha acertado já a base salarial com o Fluminense, o Fluminense poderia ontem mesmo anunciar a contratação do Daniel Alves, porém no último momento o jogador rejeitou a proposta salarial do Fluminense, isso mesmo. Daniel Alves continua livre no mercado, mesmo o Flamengo, o Marcos Braz fez aquela postagem lá, né, da janela se fechando, das portas se fechando, ele queria dizer isso, né, que o Flamengo havia contratado muito bem, que o time estava bem servido, mas Daniel Alves continua no mercado livre aí, mercado livre no mercado, né, e fica, né, fica o ponto de interrogação, para onde vai Daniel Alves? Lembrando que se Daniel Alves quer acertar com o clube brasileiro, ele tem até hoje para fazer esse acerto, porque é o último dia para escrever um jogador aí para poder jogar o campeonato brasileiro. Lembrando que se o Daniel Alves fecha o contrato com o Flamengo, um exemplo aqui, ele não poderia jogar Libertadores e nem Copa do Brasil, o jogador só ficaria à disposição para o campeonato brasileiro. Lembrando que o Daniel Alves deseja continuar aqui no Brasil atuando em algum time brasileiro, porque o desejo do jogador é jogar a Copa de 2022, e ele sabe que jogando em um campeonato com nível, que tem o nível do campeonato brasileiro, com o nível de competição muito alto, as chances dele jogar a Copa do Mundo de 2022 são altas. E Tite hoje falou sobre a questão do Daniel Alves, falou que conversou com o jogador na última convocação, e que chegou até mesmo a mandar mensagem para o jogador sobre as escolhas dele, né, do time que ele vai fechar, e o Tite ainda falou que ele venha escolher certo, venha fazer a escolha certa para qual time ele vai escolher jogar. Galera, ainda falando sobre a convocação, né, lembrando que a convocação foi hoje, isso mesmo, a convocação da Seleção Brasileira foi hoje, 11 horas, e a gente estava falando em outros vídeos nossos sobre os quatro jogadores que estavam na pré-lista do Tite para a convocação da Seleção Brasileira. Que jogadores eram esses? Pedro, Gabigol, Rodrigo Caio, e o Pedro, Gabigol, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. Dessa pré-lista que o Tite fez, desses jogadores do Flamengo, Rodrigo Caio ficou de fora, Pedro ficou de fora, Gabriel, Gabigol e Everton Ribeiro foram convocados, isso mesmo, galera, Everton Ribeiro e Gabigol foram convocados para a Seleção Brasileira. A galera já logo ficou um pouco tensa, porque se eles foram convocados, quer dizer que eles iriam desfalcar o Flamengo. Não, fique tranquilo, que o jogo que seria o jogo que o Gabriel e o Everton Ribeiro iriam desfalcar o Flamengo, que é contra o Juventude e contra o Bragantino, a CBF vai adiar esses jogos aí, só que isso daí também preocupa. Por quê? Porque, da última vez que a CBF adiou jogos por causa de data FIFA, porque é eliminatórias para a Copa do Mundo, a CBF remarcou os jogos do Flamengo. E a galera, o jurídico do Flamengo, eles ficaram muito indignados. Por quê? A CBF me marca jogos do Flamengo dia sim, dia não, galera, isso mesmo. Quatro jogos em oito dias. Isso aí é uma palhaçada que a CBF fez com o Flamengo. Então, você jogar, a CBF deixa de fazer esses jogos, adia esses jogos aí. Bom, bom para a gente, para não perder o Gabriel, para não perder o Everton Ribeiro. Só que não adianta a CBF me marcar um jogo, um jogo domingo e outro terça, um jogo quarto e outro sexta. Eles podem até adiar esses jogos, mas que a CBF venha marcar os jogos do Flamengo e venha marcar direito, porque senão acaba prejudicando o time, independente de convocação ou não. Então, a galera está bem tensa aí na questão desses desfalques, né? Que não vai ter, porque esses jogos serão adiados. Mas a galera lembra logo dessa última patada aí que a CBF deu, que foi marcar os jogos do Flamengo. Quatro jogos em oito dias. Tomara que eles venham rever e rever muito bem isso aí e venham olhar essa questão da data FIFA. lembrando que o Flamengo, galera, assim, o pessoal fica questionando um pouco das convocações. Olha, eu vou falar para você, hein? Ele poderia tranquilo, tranquilo, lembrando que o Gerson saiu, foi para o Olimpíde de Marseille e foi convocado, mas hoje o Tite poderia convocar tranquilo. Pedro, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique poderia entrar nessa lista, o Rodrigo Caio, até mesmo o Davi Luiz, que fez o seu primeiro jogo. Aí a galera vai ficar um pouco indignada, falando, poxa, mas por que o Flamengo tem que sofrer esse monte de desfalco? Galera, não é questão do Flamengo sofrer esse monte de desfalco. Lembrando que o Flamengo montou um time muito bom, um time muito competitivo. O Flamengo foi buscar jogadores na Europa, jogadores de grandes ligas na Europa. O Flamengo está com jogadores de Premier League, o Flamengo está com jogadores que jogavam campeonato espanhol, La Liga. Jogadores que jogaram em Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester United. Então, o Flamengo montou um elenco, um elenco muito forte e quando esses jogadores começam a se destacar pelo Flamengo, é normal a gente sofrer com essas convocações. Por quê? Seleção, galera, é para os melhores. Então, é normal ter uma convocação ou outra aí com os jogadores do Flamengo. É normal esses jogadores que estão se destacando serem convocados pela CBF. Eu sei que é muito ruim. A gente não gosta de ficar sem esses caras, sem esses jogadores aí que vão acrescentar muito para o Flamengo, como o Gabigol, que é o nosso artilheiro, como o Everton Ribeiro, que toma conta do meio de campo. Só que, se a gente tem um elenco forte, se o Marcos Braz, a diretoria, se eles montaram um elenco forte, é para isso mesmo. É para quando tivessem essas convocações, os jogadores que entrassem no lugar deles entrariam para suprir muito bem essas necessidades. Um exemplo, se o Gabigol é convocado, a gente tem o Pedro no banco de reserva. Se o Everton Ribeiro foi convocado, a gente tem o Kennedy, que veio do Chelsea para o Flamengo. A gente tem o Andréas Pereira, que veio do Manchester United para o Flamengo. Se o Bruno Henrique é convocado, a gente tem o Michael. Então, o Flamengo montou um elenco muito forte e foi para isso mesmo, para suprir a questão dessas convocações. Graças a Deus, só foram convocados dois, que foi o Gabi e o Everton Ribeiro. Agora, vamos esperar esses jogadores que estão voltando em forma, como o Kennedy, como o Davi Luiz, que pode ser convocado depois que tiver alguns jogos a mais pelo Flamengo. O Rodrigo Caio pode voltar, sim, a ser chamado mais vezes para a seleção. Por quê? O Tite gosta muito do Rodrigo Caio. E a gente sabe que o Rodrigo Caio, quando está em boa forma física, é o melhor zagueiro do Brasil, disparado. Fica entre ele ali e o Gustavo Gomes. São os melhores zagueiros no Brasil disparados. Então, a gente tem que ter essa noção. Que sim, o Flamengo pode perder esses jogadores por convocação. Porque o Flamengo é um jogo muito forte para isso. Galera, falando aqui do Campeonato Brasileiro. Lembrando, quarta-feira foi Libertadores. A galera já está tensa para Libertadores de quarta-feira que vem, que é na casa do Barcelona de Guayaquil. Só que a gente muda a chavinha um pouquinho da Libertadores, porque domingo tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. Lembrando que esse jogo é às 11 horas da manhã e é provável que o Renato, não que ele vai escalar um time reserva. Vamos lá. Provavelmente o Renato vai colocar um time misto para esse jogo. Deve colocar uns quatro ou cinco reservas ali, titulares, e mesclar um pouco. Por quê? Quarta-feira tem jogo importante pela Libertadores. Por mais que o Flamengo tenha ganho de 2x0 e foi um resultado muito bom. Teve gente que ficou reclamando, mas 2x0 foi um resultado muito e muito bom para a Libertadores. O Flamengo tem esse jogo aí na quarta-feira importante. Então é provável que o Renato venha poupar alguns jogadores no domingo contra o América Mineiro. Quais desses jogadores seriam poupados? Vamos lá. Lembrando que Felipe Luiz e Arrascaeta estão de fora. Estão sendo preparados para o jogo de quarta-feira. Diego Alves é provável que seja poupado. O Isla para a entrada do Matheusinho. O Rodrigo Caio não vai ser poupado, galera. O Rodrigo Caio está suspenso. Ele tomou o cartão amarelo contra o Grêmio, o terceiro cartão amarelo. Então ele está suspenso. Provável o Zaga aí vai ser Gustavo Henrique e Davi Luiz para ganhar ritmo. Lembrando que o Léo Pereira estava saindo na frente por essa vaga. Mas depois do vacilo de quarta-feira pela Libertadores, um cartão vermelho ali infantil, o jogador perdeu um pouco de pontos ali com o Renato e é provável que o Gustavo Henrique forme essa zaga aí com o Davi Luiz. E o Felipe Luiz como está sendo preparado para o jogo de quarta-feira? Provável que o Renato mantém o René ou escale o Ramon ali na lateral esquerda. O Bruno Henrique pode ser poupado também porque está voltando de lesão e o Michael escalado junto com o Gabi ou com o Pedro no ataque. E o Everton Ribeiro pode dar espaço aí ou para o Kennedy. O Kennedy pode estar entrando na vaga do Everton Ribeiro aí. Ou o Michael lá pela ponta junto com o Gabi e Pedro no ataque. Então vamos ver aí porque é provável que o Renato venha mesclar o time. A gente está falando aqui de jogadores que podem entrar no lugar um dos outros. É provável que esse time venha ser um time bem mexido para esse jogo do domingo agora. Galera, para fechar aqui, eu quero fechar falando dessa questão aí do juiz que vai apitar o jogo de quarta-feira. É o mesmo juiz que apitou a final da Libertadores em 2019. Então a galera, foi uma boa arbitragem, a galera está tranquila aí. que venha ser boa de novo. A gente tem o VAR, a gente tem tudo certinho e que venha dar tudo certo e que o Flamengo venha conseguir essa classificação aí para a final da Libertadores. Nação, estamos juntos. Saudações, rubro-negros.